Tiago Júnior A gente vai se ver e você tá querendo, simbora fazer Vou te chamar no Whats, se prepara aí novinha, vou te chamar no Whats Hoje você vai ser minha, vou te chamar no Whats A gente vai se ver e você tá querendo, simbora fazer então Eu vou fazer, é zap 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 zap, ela vai querer, é zap 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 Eu vou fazer, é zap 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 zap, ela vai querer, é zap 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 E aí galerão, bora todo mundo fazer zap zap com Tiago Júnior Vou te chamar no Whats, se prepara novinha, vou te chamar no Whats Hoje você vai ser minha, vou te chamar no Whats A gente vai se ver e você tá querendo, simbora fazer Vou te chamar no Whats, se prepara novinha, vou te chamar no Whats Hoje você vai ser minha, vou te chamar no Whats A gente vai se ver e você tá querendo, simbora fazer E eu vou fazer, é zap 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 Ela vai querer, é zap, zap, zap Eu vou fazer, é zap, 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 zap Ela vai querer, é zap, zap, zap Alô, WhatsApp que pega fogo Então vende zap, zap, com o Thiago e o Júnior Zap, 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 zap Zap, zap, zap Zap, 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 zap